Aleluia Iremos em chão No teu altar E daremos a ti Senhor, pelo teu centro E por tua honra Aqui neste lugar Glória Sempre glória Com teus anjos Para sempre adorar Glória Sempre glória A teus pés Senhor Iremos Podemos Exaltar Amor É justo Amor 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 O Teu nome exaltar Glória para sempre ao Senhor Glória, Glória O Teu nome exaltar Glória